A Vila Assombrada pelos Maquiche é um convite para sentar à volta da fogueira, debaixo da mulemba, e ouvir as histórias dos nossos mais velhos, os nossos macotas. Um resgate às nossas tradições orais, uma oportunidade para relembrar o nosso povo, as nossas crenças, a nossa essência, a nossa gente. A Vila Assombrada pelos Maquiche é sobre nós. Vamos ler juntos. Tchau.